Bom dia, meus irmãos amados, a paz de Jesus, salve Maria. Hoje, 9 de abril, terça-feira da segunda semana da Páscoa. O Evangelho de hoje é de João, capítulo 3, versículos de 7b a 15. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a Nicodemus, Vós deveis nascer de novo do alto. O vento sopra onde quer, e tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Acontece a todo aquele que nasceu do Espírito. Nicodemus perguntou, Como é que isso pode acontecer? Respondeu-lhe Jesus, Tu és mestre em Israel, mas não sabe essas coisas? Em verdade, em verdade te digo, Nós falamos aquilo que sabemos, E damos testemunho daquilo que temos visto, Mas vós não aceitais o nosso testemunho. Se não acreditais quando vos falo das coisas da terra, Como acreditareis se vos falar das coisas do céu? E ninguém subiu ao céu, A não ser aquele que desceu do céu, O Filho do Homem. Do mesmo modo, Como Moisés levantou a serpente no deserto, Assim, é necessário que o Filho do Homem Seja levantado, Para que todos os que nele crerem, Tenham a vida eterna. Palavra da salvação, Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos, Hoje, terça-feira, Continuamos a caminhada. Agradecemos ao Senhor por mais esta manhã, Agradecemos ao Senhor por mais esta palavra, A nós falada, A essa mensagem, A cada um de nós. As verdades proclamadas por Jesus Inquietavam o coração de Nicodemos. Ele, embora fosse judeu, Anseava por compreender os mistérios de Deus E reconhecia em Jesus Algo extraordinário, Quando ele falava. Nicodemos Era um daqueles que Do mesmo povo que era contrário a Jesus, Mas Nicodemos Achava, Compartilhava com Jesus Aquilo que lhe falava. Partilhava aquilo que as mensagens do Senhor Escutava muito a mensagem de Jesus Ele acreditava em que o Jesus falava. Podemos dizer que Nascemos do alto Quando nos entregamos ao olhar de Deus E vivemos de acordo com seus Com seus designos Este nascimento do alto Implica em rejeitar a mentalidade Mundana e adotar A perspectiva divina Abandonar o que é do mundo As tradições E Aderir As perspectivas Ou a mensagem divina A sabedoria terrena Nunca nos capacitará A compreender a vontade de Deus Somente um espírito direcionado para Deus Pode abraçar as verdades simples da fé Sem questioná-las Somente quando aderimos, quando acolhemos A mensagem do Senhor Podemos entender Podemos abraçar E acolher para os nossos corações As coisas do alto Jesus Estava Alucinado para Nicodemos Que ele veio do céu Para se entregar por nós Sendo erguido na cruz Para conceder a vida eterna A todos os que nele Depositarem sua fé Somente para aqueles que Depositarem a fé em Jesus É que ele teria vindo Para acolhê-los Ele veio para aqueles que acreditavam Mas ele fez tudo Para que convertesse Aqueles que ainda Não aderiam Jesus fez tudo E deixou a mensagem Para a conversão de todas as pessoas Inclusive a cada um de nós Jesus Com a sua mensagem Ele tinha o objetivo De fazer com que Cada pessoa que não acreditasse Pudesse mudar de opinião E abraçar a fé em Jesus Que seria Erguido na cruz Por cada um de nós Queridos e amados irmãos Deixe-se conduzir pelo Espírito Santo E professe sua fé Em Jesus De forma inabalável Professe essa fé em Deus Professe essa fé Em tudo aquilo que o Senhor fez Por cada um de nós Será que mesmo Diante de tantos testemunhos Diante de tantos ensinamentos Diante de tanta entrega Será que não podemos ainda Abraçar essa fé em Jesus Será que ainda não podemos Professar a fé em Cristo Que veio por cada um de nós E se entregou em uma cruz Por mim Por você e por cada um Pois se assim o fizermos Queridos e amados irmãos Se assim aceitarmos Meus amados Assim estaremos Nascendo do alto Para acolher Jesus Em nossos corações Que Deus nos abençoe Hoje e sempre Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Quem é o Senhor Jesus Cristo Para sempre Se você Se segura